Segundo, quero aqui agradecer a todos os presentes, aos vereadores, aos secretários, aos funcionários que estão alguns presentes aqui, claro que não são todos, tem uns trabalhando, e a toda a população de Georgina e Carmaúma. Gente, quero aqui agradecer e dizer que vocês sejam bem-vindos. Estamos iniciando o ano de 2020, o último ano do meu mandato, com certeza, e estamos partindo para uma outra eleição. Eleição essa aqui, tem aqui dois pré-candidatos do nosso grupo, Valdir e Freire, que são os pré-candidatos da próxima eleição, e nós resolvemos hoje apresentar-nos a população, e a decisão que o meu grupo tomou, que Freire será o nosso pré-candidato a prefeito, e Valdir o pré-candidato a vice-prefeito, nas eleições de 2020. E aqui, eu agradeço a todos vocês por estarem vindo e dar este apoio a nós, com certeza. Mudei de partido também, e o partido hoje, o nosso partido é o MDB. Hoje, nós estamos aqui dando o nosso primeiro passo, que é as filiações de quem quiser se filiar neste partido. Eu já me filiei, já estou neste partido do MDB. E quero convidá-los a fazer parte também deste partido junto conosco, para que nós passamos futuramente, no mês de outubro, e a partir de agosto, com certeza, iniciarmos a nossa parte de trabalhos da nossa eleição. Podem até falar, está muito cedo para isso, mas não está. Hoje, o nosso primeiro passo é esse, porque a população nos cobra. Nos cobram de ter uma decisão de quem é o futuro candidato, de quem é fulano, quem fulano é esse candidato, de vereador, quem é esse candidato, de prefeito, também vice-prefeito. Então, tomamos essa decisão de hoje, fazermos essa reunião para apresentarmos os nossos pré-candidatos. Legenda Adriana Zanotto